Estão tirando o verde da terra Descobrindo o chão brasileiro O verde secando lá no roçado Sol ardente queimando as ervas Cinzas que levantam no grande cerrado Prante o mar e num cor de madeira É um brasileiro que vive a pedido A natureza é uma obra divina Ninguém tem direito de destruir Estão destruindo as nossas florestas Secando os rios e morrendo os peixes Desaparecendo os animais selvagens É só um pouco animais que restam Até as aves que voam no espaço Já não tem pra onde ir Se não voltarem o verde da terra Os seres humanos vão se destruir Prante o mar e num cor de madeira É um brasileiro que vive a pedido A natureza é uma obra divina Ninguém tem direito de destruir ways ofento profundizar A natureza é uma vida invasiva Na natureza é uma obra divina A natureza é uma nova controlada é uma obra divina A natureza é uma carga divina É mas um ambiente str Alright there